Eu fiz este meu coração, o teu gloria Pode provar a minha fidelidade Ainda que tu me pensas, pra te entregar Ainda que tu me pensas, pra te entregar O que vai lá? O que vai lá? O que vai lá? Escolhi o seu Deus na noite Meu Mar Deixe Não é Mar Deixe Deixe Mar Deixe Cante comigo O que vai lá? 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 Que Ele cresça Pode ser melhor Que Ele apareça Ele constranja Com a Sua glória É o Senhor Que me brilha a honra de mil Céu das inteiras e de mães Que Ele cresça Pode ser melhor Que Ele apareça Ele constranja Com a Sua glória Com a Sua glória Que me brilha a honra de mil Céu das inteiras A terra A terra Com a Sua glória Com a Sua glória Com a Sua glória A terra A terra Com a Sua glória Com a Sua glória Com a Sua glória A terra A terra Com a Sua glória 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 Eu vou subir no rosto boydara boydara E agora, eu vou entrar na casa 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 Quando eu vier te, eu sirem me show Eu vou virar, eu vou dizer, eu vou dizer 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 Eu vou dizer Eu vou dizer Eu vou dizer, eu vou dizer Eu vou dizer, eu vou dizer Eu vou dizer Eu vou dizer, eu vou dizer 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 Eu vou dizer, eu vou dizer Eu vou dizer Eu vou dizer Eu vou dizer, eu vou dizer Eu vou dizer, eu vou dizer 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 Eu vou dizer, eu vou dizer 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 Eu vou dizer, eu vou dizer Eu vou dizer Eu vou dizer Eu vou dizer, eu vou dizer